Oi, gente! Hoje eu vim começar um vídeo pra vocês aqui, muito legal, que eu quero muito continuar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? Onde minha mãe trabalha, eles são muito bem de vida, tá? E a mulher tava fazendo uma limpa lá na casa dela, e separou e colocou... Tinha coisa lá que ela disse pra mim que nem sequer abriu pra ver, porque era uma coisa da filha dela, e a filha dela deixou lá por anos, acho que se mudou e deixou lá, e ela falou assim, se eu não queria dar uma olhada nas caixas pra ver se eu queria alguma coisa, tá? Aí eu fui lá com o meu marido de carro e peguei as caixas, e vou mostrar pra vocês, gente, eu acho muito legal esses vídeos dos Estados Unidos, sabe? Que eles acham muita coisa legal, que a pessoa doa no lixo, né? Pra se não... que doam pras pessoas pegarem, eu acho muito legal esses vídeos, e ela falou assim, que se eu não quisesse, ela ia jogar no lixo Eu falei assim, ah não, eu quero sim, as coisas que eu não me servi, eu dou pra outra pessoa, tá, gente? Então as caixas estão ali, eu vou mostrar pra vocês, são três caixas, tá bom, gente? São três caixas, eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir a primeira hoje, e depois eu vou abrir a segunda, se esse vídeo chegar sem likes, esse vídeo que você tá assistindo agora, eu abro a segunda, e depois eu abro a terceira em outro vídeo A terceira caixa é bem maior, tá bom? Então eu vou abrir a primeira, depois eu vou abrir a segunda, depois eu vou abrir a terceira, tá bom? Não esquece de deixar bastante like nesse vídeo, pra mim saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, então vamos lá abrir a primeira caixa, eu vou mostrar pra vocês como que as caixas estão ali, tá bom? Ai, tô muito animada! Então, pessoal, as caixas estão aí, tá? É a primeira caixa que eu vou abrir hoje, a segunda caixa que eu vou abrir, quando esse vídeo chegar sem likes, eu abro a segunda, e a terceira caixa, gente Olha o tamanho dessa caixa, tô muito ansiosa, tá muito pesada, tive que chamar o meu marido pra ir buscar comigo, né? Porque ela mora no condomínio, de carro, e pegar, porque ela tava muito pesada essa última caixa, gente Agora vamos abrir a primeira caixa, mas só se você já deu like, eu vou abrir, se não, eu não vou abrir a primeira caixa, gente Tô muito animada por estes vídeos! Então, pessoal, a caixa está aqui, tá bom? A caixa está aqui! Vou colocar aqui no chão pra mim, pegando pra vocês, gente Gente, gente, tem três caixas de joias aqui, gente, tá? Assim, como tem caixas que ela disse que nem abriu, porque sabe o que tinha, então, assim, pode ser que tenha coisas que ela nem saiba que tem aqui, coisas valiosas, né? Eu vou achar, eu vou abrir primeiro a primeira caixa, tá? Vou abrir a primeira caixa, que é essa daqui Gente, eu acho bem legal também aqueles vídeos de caixas misteriosas, né, que vende Eu não sei se vende aqui também, o Gato Galacho gravava bastante esse tipo de caixa, né? Que ele compra e não sabe nem o que tem dentro, e é bem legal, eu achava bem legal esse tipo de conteúdo no canal dele Assim, aqui no canal a gente não tem, né, condições de trazer esse tipo de conteúdo Mas quem sabe um dia, se você se inscrever no canal, deixar bastante like, a gente não possa conseguir fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, chega de blá 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 e vamos à porta joia, gente Olha isso daqui, gente Tem relógios aqui, gente, relógio Não sei se são verdadeiros, tá, gente? Eu acho que não deve ser Quem entende de relógio aí Deixa eu ver se eu consigo ver a marca disso daqui Dei lá, se eu não peguei em beira marca Não sei Eu acho que são só, gente Aqui não tem muita coisa não Tem até pilha Não tem muita coisa não Bora colocar o relógio aqui Mas foi bem legal esse achado, né, gente? Agora vamos pegar a próxima caixa Tem moedas, será que é ouro? Moedas de ouro? Não, gente, são moedas antigas, olha Moedas antigas Tem uma corrente aqui Bem bonita, só que estão todas embaraçadas Não dá pra nem saber como é que é Mas bem legal, olha só, gente Bem legal Segue a gente lá no Instagram, gente Tá aparecendo aqui, tá bom? Agora vamos abrir A caixa de joia maior, gente Maior caixa Tá pesada A madeira é boa Vocês vão ver primeiro Meu Deus Ai, gente Tem pélulas Olha Que linda, gente Claro, gente, isso não é verdadeiro, né? Olha que lindo Vamos pôr tudo aqui na cabeça Vamos pôr aqui tudo nos colares Vamos pôr isso aqui Olha só que lindo Tem uma caixa Morri Tem dinheiro aqui na carteira Tem dinheiro Na carteira Achei uma carteira Com dinheiro Será que ela sabia que tinha essa carteira? Não é que ela nem sabia que tinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será quanto de dinheiro tem aqui, gente? Din Feio Muitos Dinheiro Antigo E não valem Nada Muitos Dinheiro Antigo E não valem Nada Achei que um minuto Que estaria ali E um minuto Tô forte Gente É dinheiro Do antigo Ai, ai Bem legal Assim Adorei abrir essas coisas Tem mais caixa ali Então se você quer Que eu abra as outras caixas, tá? Ela disse pra mim Que as outras caixas Tem brinquedos também Brinquedos um pouco antigo Então vai ser muito legal Abrir Essas outras caixas com vocês, tá bom? Não esquece de deixar bastante like nesse vídeo Se inscrever no canal se você não é inscrito E tchau! Tchau! Tchau!